Bom pessoal, a gente vai fazer aqui a saída de canto no esquadro e no prumo usando a ferramenta Pruma Fácil. Aqui a gente vai trabalhar pegando a face de fora da viga baldrame. Bom pessoal, então a gente colocou aqui a saída de canto, nosso alinhamento aqui é a face de fora da viga baldrame. Primeiramente a gente vai fazer o que é que a ferramenta? Antes da gente dar o prumo, primeiramente a gente vem aqui no esquadro, porque como a ferramenta dá o esquadro, deixa eu botar aqui para vocês verem. Bom, então aqui, eu olho aqui se está o tijolo alinhado e aqui, então tem que ficar assim, tá galera? Esquadro alinhado aqui, tá? E alinhou aqui, certo? Então aqui a gente tem o que? Esquadro, tá? Então fez isso aqui, então a gente pegou o esquadro aqui do canto, a gente vem nessa posição aqui e coloca o prumo. Prumo, então coloquei o meu prumo aqui e pronto. Galera, para garantir, aí você vai fazer o que? Confere novamente esse esquadro, tá? Porque a gente mexeu aqui no prumo, então a gente vem aqui, confere o esquadro, ó, novamente, tá certo? Então é isso aí, ó, saiu aqui no prumo. Galera, se você quiser sair no prumo nesse formato aqui também, ó, você consegue, tá? Porque a gente também temos aqui, ó, o prumo, tá? A ferramenta, ela tem prumo e nível nos três lados. Agora passo da terceira fiada, aí vai ficar tudo mais fácil, porque nós temos o apoio aqui. Então é dessa forma que a gente trabalha com a ferramenta, tá certo? Vou passar umas dicas muito top aqui nessa obra, como essa ferramenta realmente ajuda demais a gente no canteiro de obra. Valeu? Deixa o seu comentário, deixa aquele like. De novo por aqui, segue nosso perfil. Valeu? Vem, Vem. Legenda por Sônia Ruberti